Olá pessoal, mais questões do concurso 2022 para agente comunitário de saúde Paraná, não é isso? PR aqui Os preços de táxi em uma cidade são compostos por um valor fixo de R$ 4,50 Valor fixo de R$ 4,50 mais R$ 1,10 por quilômetro rodado, não é isso? Thaís utilizou um táxi dessa cidade e pagou R$ 13,30 Quantos quilômetros ela rodou? Beleza? Bora lá Só bora armar aqui uma expressão E diz que o valor fixo é R$ 4,50 Vou ter que pagar Mais R$ 1,10 por quilômetro rodado Não sei quanto rodou, quer saber? Chamar de X Isso aqui tem que ser igual ao valor que foi pago 13,3 Motei uma expressão Também vai dar uma função Olha só, quem acha esse X aqui Aqui é uma vírgula, aqui é uma vez Pra achar esse X aqui Bora repetir aqui o 1,1X Tem que ser igual Pra achar somente o número já tem 13,3 Que tá o mais escondido Passe pro outro lado Menos 4,50 Ok? Só um pouquinho aqui Por favor, professor Ok 1,1X Tem que ser igual 13,30 menos 4,50 Vai dar de cabeça Quanto? 8 E 80 Ok? Você faz porrão Não quer aprender Então pronto Na prova não pode ficar com o lado Não é isso? Porrãozinho aqui do lado Do lado 13,30 Menos 4,50 Não tem pressa de aprender Importante que aprenda 3 menos 5 Não dá Impressa aqui 13 menos 5 Dá 8 Aqui era 1,3 E tirei 1 pra cá Ficou 2 Ficou 12 logo 12 menos 4 8 Por isso deu 8,80 Não quero achar o X Não é isso? Só um pouquinho mais aí Professor Para ganhar espaço Ganhar espaço Quer achar o X? Isso Repete X igual Repete 8,80 O 1,1 Tá multiplicando O X Por outro lado Dividindo 1,1 E agora Uma divisão Com o número decimais Isso Que tem Borrão Borrão 8,8 Dividido Para 1,1 Tem que sumir Isso Para sumir Eu avesso Uma cara Para a direita Em troca Minha avesso 1 Ficou Uma verdade Aqui Ficou 88 Divido Por 11 8 Não dá Por 11 Porque é menor 88 Por 11 Dá 8 8 Vezes 11 Dá certinho 88 Para 38 Nada Então Vou achar Um valor Para o X De 8 Quilômetro Rodado Que é A letra Letra C De Correto E aprovado No concurso Para a gente Comunidade de saúde Que é um cargo Importantíssimo Para manter A saúde Pública Beleza Obrigado